e aí galera aqui é o crazy zumbi vulgo crazy bora lá para o vídeo aí é um dos melhores momentos de uma partida que veio de 7 a 0 testando a game 3 nova do PES 2022 claro que todo mundo ainda está batendo técnico até 2022 mas assim é uma prévia tem quase certeza isso aí é um básico do barco sem rascunho galera mas o PES 2022 é que essa jogabilidade claro que muita coisa vai melhorar né mas e eu acredito que muita coisa que tá aí e vai fazer parte do PES 2022 a diferentemente de muitos eu sei que tá dividindo opiniões mas diferentemente de muitos eu tô gostando e eu nunca fui fifeiro não gosto de FIFA e sempre minha vida toda joguei PES desde o preio você entendeu galera então tipo assim é um negócio uma jogabilidade um jogo que tá gostoso de jogar isso faz tempo que eu não vejo no pé eles meio que estão conseguindo resgatar algo assim que tinha se perdido já faz muito tempo claro que todos vão pegar e discordar mas opinião é um algo assim pessoal é algo assim que cada um tem a sua então vamos pegar e e brigar por causa disso né mas eu tô gostando tá um jogo gostoso de ser jogado e esse acréscimo desse chute ó chute rasteiro ele não sei se na versão final vai ser certo e eu sei que nessa pele já tem e é uma apelação Zinha aí eu fiz uma graça né eu até coloquei o goleiro para bater né sabe como é que era galera a gente tem que curtir o momento e eu sei assim que ó o bugzinho ó como vocês podem ver nesse lance aí ó ó ó ó que chute bonito de fora da área ó o rasteirinho no cantinho sem chance o goleirão você entendeu e por isso eu falo para vocês bato no peito desde o n11 do freio que eu jogo sem exageros essa é uma das melhores jogabilidade se o pé 2022 for com essa jogabilidade do teste será o melhor pés de todos os tempos é isso que eu falo para vocês bom então é isso galera se gostarão do conteúdo se inscrevam no canal e o like que é muito importante meu nome é crazy zumbi vulgo crazy e eu vou nessa fui